Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Flores e Vida. Sou Rorra Malho e hoje estou aqui com essa lindeza que acabei de ganhar de presente de aniversário e gostaria de passar para você algumas dicas sobre falainopsis. A forma de proceder quando trazemos da floricultura, os cuidados diários, enfim, um pouquinho do que eu sei sobre as falainopsis. Está interessado nessas dicas? Então me acompanhe no vídeo de hoje. E o que é? Primeira coisa, com o uso de uma tesoura, você vai tirando aqui. E o uso de uma tesoura, você vai tirando aqui. E o uso de uma tesoura, você vai tirando aqui. Você deixa elas livres, as raízes bem à vontade, né? Precisa respirar, a raiz precisa respirar. E esta minha está saindo até aqui embaixo, ó. E aqui embaixo. É por isso que é importante elas respirarem. Você pode fazer uso de cachepôs para colocá-las temporariamente dentro de casa ou no ambiente que você queira decorar. Porque eles são vazados, tem furos embaixo, são vazados também aqui na lateral. Então passa bastante arzinho para elas, né? O oxigênio para elas. Aí você pode ficar colocando a sua filha e deixando temporariamente assim. Depois que passou a floração, né? A floração caiu, aí você pode estar soltando aqui e colocando elas numa árvore, no tronquinho ou até mesmo no vaso, o qual você vai cultivar. A phalaenopsis, por ser uma planta epífita, ela prefere o seu ambiente natural, que são os galhos das árvores. Muita gente prefere vaso, outros preferem tronquinhos, assim como eu, particularmente eu gosto mais de tronquinhos. Porém, até em qualquer dama fazem, né? Replantam a phalaenopsis. Porém, o melhor é você tentar imitar o melhor, o mais próximo possível da natureza, que são os troncos das árvores. Eu acho que seria assim, é mais seguro, é garantido que você vai cultivar, que vai ficar linda. Porém, claro, pode ser cultivado em vaso. Só você seguir a regrinha de colocar o máximo de elementos parecidos com a árvore, ou seja, cascas de pinos, chip de coco. Então a dica é, só mude a orquídea de vaso, ou passe para o tronquinho após a floração. É mais seguro. E nesse processo de replante, não se esqueça da adubação. Por ficarem nas copas das árvores, protegidas pelas copas das árvores, a orquídea precisa ser protegida do sol direto. Raios de sol direto podem queimar suas folhas, né? Fica muito debilitada. Coitadinha, sofre muito quando toma muito sol. Então, mantenha em ambiente bem iluminado, livre do sol direto. Pelas suas folhas serem assim, ó, para cima, curvadinho, a posição dela natural é viradinha. Quando a gente replanta, normalmente ela vai tomando essa posição. Então, na hora da rega, tomar muito cuidado com essa partezinha aqui das folhas, ó. Se ficar água acumulada aqui, com certeza vai apodrecer. Então, acabou de regar, observa. Se ficou molhado, venha com algodãozinho e seca essa parte aqui das folhas. Uma dica legal para você estar observando aí nas falainópsis, em várias orquídeas também isso ocorre, é você regar as raízes. Quando você regar as raízes, elas tendem a ficar verdes, mais verdes assim, fortes. Isso é bem bacana de se observar, é sinal de vida, é sinal de saúde. A adubação da falainópsis, você pode adubá-la com fertilizante forte. Por exemplo, é o que eu recomendo, 20, 20, 20. Pode estar fazendo também a manutenção dela de 15 em 15 dias, você colocar o fertilizante. A rega é de uma a três vezes na semana, depende muito do clima na sua cidade. Eu sempre falo isso, depende muito do clima. Aqui em Araçatuba mesmo é muito quente. Então, a rega tem que ser diária. Eu rego ou de manhã ou à tarde. Tem uma dica também sobre a água mole. Você já ouviu falar de água mole? É a água em que você tira da torneira, coloca ela num recipiente, numa jarra, numa garrafa e deixa descansar durante a noite. E no outro dia você usa para regar as suas orquídeas. É por isso que é chamada de água mole, porque ela fica isenta de cloro. E sempre que a orquídea fica solta no vaso, fica balançando, é um indicativo de que precisa trocar o substrato. Pode ter certeza que você terá muita alegria aí com a sua fauna. Estou muito feliz. Esta ganhei da minha filha com o presente de aniversário hoje. Estou muito feliz pelo presente. E amando ter mais uma filhinha aqui na minha coleção. Bem, essas foram as dicas de hoje. Espero que tenha gostado. Curtem, comentem. Deixem nos comentários sua forma de cuidar das falsas. E me sigam também no Facebook, no Instagram, no Twitter. E faça parte da Família Flores e Vida. Esse canal foi feito para você. Tudo de bom para você. Abraço e até a próxima.